Essa é uma ação em parceria com o projeto Maria e os Insetos. Esse projeto foi contemplado pela 10ª edição do Prêmio Zé Renato de Teatro para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. O coletivo Mildezas apresenta Diário de uma Fruta, caixa de bananas, lápis de cor, papéis à frente da Maria. A Maria fez uma viagem gigante para o Soriname. E lá ela ficou encantada com várias espécies que ela encontrou. Tanto de frutas, insetos, plantas. E ela se encantou muito por bananas, abacaxis, boiadas. E aqui a gente vai fazer um convite para vocês. Vamos fazer o Diário da Banana. A ideia é que vocês aí em casa peguem alguma fruta que vocês tenham e olhem cada detalhe dessa fruta. Como que é a sua cor, a forma, se ela tem manchinha, se não tem, como que é a casca. E o objetivo é que vocês façam um registro como se fosse um diário da fruta. Aqui eu fiz alguns desenhos. Mostra o pequeno papel. Então esse daqui foi um que eu fiz no comecinho, quando ela ainda estava verde. Depois de alguns dias eu fiz um outro desenho. Ela já tinha se transformado. Aqui, outro papel. Depois de outros dias, um pouco mais para frente, ela já tinha mudado bastante de cor. Mais amarelado. E por último, eu fiz esse daqui. A banana com pintinhas. Então, para esse convite, vocês vão precisar de um papel e muitas cores. Aqui a gente usou lápis de cor. Vocês podem escolher qual material usar. Então é isso. Escolham uma fruta, peguem algum riscante, algum material, o papel e fica o convite para vocês fazerem o diário de alguma fruta aí na casa de vocês. Vocês topam? É isso. Esse é mais um convite do Coletivo Miudezas. Este vídeo foi realizado na primavera de 2020. Parceria Coletivo Miudezas Realização Segunda Casa Produções Artísticas Companhia Delas Prêmio Zé Renato Prefeitura de São Paulo Secretaria Municipal de Cultura E aí Obrigado.